Música 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 Amém. E foi que eu te arredi, e me senta a mãe a manar E eu te arredi, e me senta a mãe a manar E eu te arredi, e me senta a mãe E eu te arredi, e me senta a mãe E eu te arredi, e me senta a mãe E eu te arredi, e me senta a mãe E eu te arredi, e me senta a mãe E eu te arredi, e me senta a mãe E eu te arredi, e me senta a mãe Pôrta-me, quem é, papá? Pôrta-me, quem é, papá? Quem é, papá? Pôrta-me, 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 quem é? Pôrta-me, quem é, papá? Pôrta-me, quem é, papá? Pôrta-me, quem é, papá?